Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no Central Grenal e em meio a esse turbilhão de notícias negativas sobre o Tricolor, eu vou te trazer boas notícias que vêm diretamente do treino do Tricolor dessa segunda-feira da tarde, dessa segunda-feira. A volta de muitos jogadores, o departamento médico do Grêmio finalmente começa a esvaziar e começa a trazer boas notícias para os torcedores. Eu te conto tudinho a partir de agora, depois da vinheta. Vai lá! Ora então, meus amigos, bom, hoje a grande notícia vai ser, claro, as boas notícias. E, por exemplo, Carvacho voltou a treinar de tênis, voltou a correr de tênis, já tem uma previsão, ele pode retornar contra o Cuiabá, ainda não é certo, mas ele já começa aí a ensaiar treinos na beira do gramado. O Fábio treinou normalmente, está totalmente liberado, o Fábio já pode jogar, inclusive, contra o ABC na quinta-feira. Vai ser uma briga boa aí pela lateral do Grêmio, porque o João Pedro, que foi contratado para ser o reserva do Fábio, acabou entrando aí depois da lesão e deu conta do recado, se demonstrou um grande lateral. Então vai ter uma boa briga aí na lateral do Tricolor. O Pepe ainda não conseguiu, não apareceu no gramado, ainda não conseguiu fazer treinamentos. Se tinha uma perspectiva de retorno contra o Cuiabá e tal, mas, ao que parece, ele não deve voltar. A nova previsão de retorno do Pepe agora é contra o Bragantino, lá na quarta rodada do Brasileiro, sem ser o próximo final de semana o outro, então o Pepe, não deve retornar no próximo final de semana. Bom, eu vou explicar agora para vocês, porque alguns jogadores treinaram de chuteira, e eu preciso fazer uma ressalva aqui, porque eu publiquei uns shorts hoje à tarde sobre o treinamento do Tricolor, e o pessoal perguntou, ah, que grande novidade eles treinarem de chuteira. Assim, o que que acontece? Depois de uma lesão, os jogadores começam a fazer treinamentos de tênis, como é o caso do Carbaixo. Carbaixo voltou a treinar de tênis. Os jogadores Pedro Jeromel, Reinaldo e Cuiabano voltaram a treinar hoje à tarde de chuteira. Mas qual a diferença? A diferença é a seguinte, após a lesão, eles voltam a treinar de tênis, porque o tênis amortece o impacto. Tem um impacto muito menor. Se o jogador não sentir com o tênis, aí ele passa para a chuteira, porque a chuteira é mais, o solado mais duro, tem mais um impacto, a batida é mais seca, então pode ser que ele sinta mais. Então se o jogador passar pela parte do choque de tênis e não sentir dor alguma, ele passa para a chuteira. Se ele sentir no tênis, aí então ele não está preparado para a chuteira ainda. Então tem essa diferença, tem esse cuidado. Então é por isso que quando a gente fala assim, ah, ele voltou a treinar de tênis, então ainda tem um certo risco. Ah, ele voltou a treinar de chuteira. Opa, boa notícia, ele não sentiu com o tênis. Que são as boas notícias que eu tenho para vocês. Jeromel, que ela lesou no menisco desde janeiro, voltou a treinar de chuteira. O Reinaldo, que teve um estiramento, voltou a treinar de chuteira também. E o Cuiabano também teve uma lesão jogando pelo Sub-20 contra o São Paulo, também voltou a correr de chuteira. Os três jogadores voltaram a correr de chuteira. Então isso é uma excelente notícia para o Grêmio. Segue no departamento médico, os jogadores Ferreira, o Diego Souza, esse deve até se aposentar, deve fazer um jogo de despedida e se aposentar. O Rodrigo Ferreira, que está só fazendo um recondicionamento físico, deve voltar para o Mirassol, então a gente nem conta muito com esse jogador. E o Jonathan Hobbs, que teve uma grave lesão e deve se estender ainda ao longo do ano. E claro, o Vigia Sante teve aquela cirurgia na quarta-feira passada, depois daquele choque na face ali com o Kahneman. Deve ficar um tempo ainda, o Grêmio não dá prazo para a volta do jogador. Beleza, pessoal? Adriel. O Adriel treinou normalmente hoje. Como eu disse pra vocês, teve um rachão lá entre o time reserva do Grêmio e o time sub-20. O Adriel foi o goleiro do time sub-20 e o goleiro do time reserva foi o Felipe Schein. O Breno, o pessoal tá perguntando, ah, por que o Breno não jogou no lugar do Felipe? O Breno não treinou, o Breno teve um problema na banturrilha, não é nada sério, deve retornar aí na terça-feira, mas acabou ficando de fora, então o Felipe foi o goleiro do time reserva e o goleiro do time sub-20 foi o Adriel. Bom, o Renato, ele se manifestou na tarde desta segunda-feira, soltou uma nota lá no Instagram dele, falando sobre as acusações de que ele teria influenciado o Adriel a assinar contrato com o seu empresário. Isso vai precisar ser provado na justiça, aí conforme a nota vai sim acionar essas pessoas que estão o acusando e estão difamando o Renato. O Renato também vai dar uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira após o treino do Grêmio e deve falar também. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla grana, não. Essas foram as boas notícias de Grêmio, temos muitas coisas ainda para falar, e aí vamos conversar aqui no nosso central. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!